Ainda perdeu ainda A bicha é desse tamanho Os seus três caídos E ela ainda perdeu o gol ainda Tchau, tchau 4x2 É o Vasco É o que tá ganhando em cima mesmo Pra fora É gol É gol É nossa Nossa, acho que bateu em tu Vamos fechar Vamos apenas Só pode dar um bate bem ali 4x3 Bora, cadê o Vasco? Vamos fazer Vamos fazer Caladinha Oxe O time calou, foi? Calou nada 4x4, bebê Calou, foi? 4x3 É 4x3, hein? Tirou, né? Pegou a Cristiane de vocês Pegou na mão Não, não Não, não A gente fez a Cristiane É de vocês Cadê a bola? Ficou aqui, Camille Eita Eu caiu Eu caii, eu não batei a bola Caiu chutando a bola Não foi não? Eu não vi não Chegou o seu não Tu chama ela pra roubar Se cair, se cair Se cair Sai de um gol, mulher Tá mal Tá bom, agora Cacete Olha Tô nada, pô Bora aqui Já avança Vai Vai Vai, 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 vai Se não for a mão, foi braço Vai, foi a mão Mas ela, 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 tu defendeu com a mão agora Foi, foi assim, ó Quem é? É apenas Tu defendeu com a mão Tu defendeu com a mão aqui Não tem goleiro, não É com os pés Não tem goleiro, não Agora, é só pro pento Vai, vai Pegou, vai Já caiu, hein 4x3, 4x3 4x3, pô Se fizer só 3 4x3, foi tu que tava falando 4x4, mas é 4x3 Cadê a água? Vou pegar mais O que mesmo, ajeite pra gente ganhar aí, ajeite Esse grão tá muito largo, ó Tá não, tá o mesmo do outro Bora, bora Deixa não, deixa não Deixa não Oxe Oxe Não tinha linha pra tu fez não Arrem água, arrem água É pra não cair Olha, gol Gol, pegou Você nem fica ligado 4x4 E falta só um pra Pra decidir quem vai ganhar Quem fizer ganha agora Porra Vem aí, vem aí Vai ganhar Bota logo na minha lá atrás E a Sansa Bida, ela bota logo na de vocês Vem, vem, vem Não, gandula Bengala É a bengala É a bengala É a bengala de velho também É pra mim, viu É pra mim Tem que ver aqui no VAR Eu não vi não Passou por cima Mas se jogar é gol contra Mas acho que não foi Ela aumentou mal o gol Diminui esse aqui Esse aqui, olha esse lado aqui É Conseguiu tirar? Carrapista demais Carrapista demais Gol, foi gol, foi gol Eu vim aqui Agora foi Agora pegou Eu vou olhar o VAR aqui Se possa olhar Pera aí Vou mostrar aqui Eu vou mostrar Não, já foi duas vezes já Tem que mostrar agora pra você Eu vou mostrar o VAR pra você Aí depois eu vou mostrar o VAR Aí depois eu filmo se memorando Eu vou mostrar o VAR Eu vou mostrar o VAR 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 VAR